O ministro Gilmar Mendes pediu vista e interrompeu o julgamento do recurso, que pede o indeferimento do registro da candidatura do prefeito de Coari, no Amazonas, Manuel Adail Amaral Pinheiro. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu nesta quinta-feira o julgamento do recurso do Ministério Público Eleitoral e da coligação Coari Tem Jeito. Eles pedem o indeferimento do registro de candidatura do prefeito eleito de Coari, no Amazonas, Manuel Adail Amaral Pinheiro. O MPE pede que o prefeito fique inelegível por oito anos. O Ministério Público e a coligação alegam que o prefeito de Coari estaria supostamente inelegível por abuso de poder político e econômico. As irregularidades estariam na prestação de contas de convênios envolvendo recursos federais, caracterizando improbidade administrativa. As contas do prefeito foram reprovadas pelo Tribunal de Contas da União. Durante o mandato, na Prefeitura, em 2008, Manuel Adail teria distribuído 4 milhões de reais em bens, como geladeiras, fogões e celulares, para habitantes do município, em apoio a um aliado político. Na sessão do TSE, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e suspendeu o julgamento. Cinco ministros já votaram. Três são favoráveis à manutenção do registro do prefeito. O relator, ministro Dias Toffoli, votou pela rejeição do recurso por considerar que não houve provas da participação direta do prefeito em relação aos contratos entre Prefeitura e União. E sobre o abuso de poder, entendeu que o prefeito só poderia se tornar inelegível se tivesse concorrido nas eleições de 2008, o que não aconteceu. Obrigado. Obrigado.